Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Pierre Start Pessoal, eu não queria tá fazendo esse vídeo Mas eu estou sendo obrigado pelo esse monstro Ele quer que eu geme a conta dele, ó Não tem nenhuma coroa, bot Zapgaz o nome dele E ele tá me obrigando a eu gemar a conta dele, galera Agora eu vou comprar esse pacote aqui, ó De 5 mil gemas e 275 fichas Só por causa que esse monstro tá me mandando Que raiva Eu vou comprar esse aqui também Isso, compra isso também Nunca mais me incomoda Eu quero mais esse Acho que nem dá Não Não dá Mas já tá bom, né Zap? 6 mil gemas? Você quer mais o quê? Eu quero dinheiro Dinheiro Cadê o dinheiro? Espera Já te dou Ó pessoal Vamos comprar aqui a skin pro Zap E ele nunca mais vai me incomodar Ganhou a skin do Blue Racer Ganhou a skin do Grizzly Esse eu gosto Repetiu a skin? Repetiu a skin Não quero repetido Ué? Pede pro jogo Doutor Neo Ah, que fofinho Pessoal, vocês não sabem como é ruim ficar perto dele Ó, conseguimos a Luke Flower Ó, conseguimos a Luke Flower Luke Flower Conseguimos também essa skin aí do Diver Cameron Conseguimos o Red Racer Esse eu gostei Tá Conseguimos várias skins e duplicamos uma Agora vamos fazer um juro grátis aqui pra ver o que ele ganha Essa aí é grátis? Sim Muito bem Vamos pegar uma coisa bem, 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 bem Ufa Ganhei 5 gemas Não gostou ainda Fala da V Que raiva, pessoal Que raiva, pessoal Não gosto do Zap Ufa Você não fala assim comigo, viu? Claro, tô perdendo meu tempo aqui contigo Você está gemando a conta de todo mundo Por que não pode gemar a minha? Por quê? Porque você é um monstro Hum Eu quero skin especial Pode colocar especial aí Pera aí A gente tá juntando ficha Parece que tu nem conhece o jogo Eu conheço pouco Eu assisti os seus vídeos E ainda é meu fã Não sou fã Então por que assiste meus vídeos? Pra mim ver aonde você está Pra mim vir pegar você Oh, gostei Ele fala que gosta de todas as skin Claro, não tenho nenhuma Já ganhei 40 skins Quero mais Quero mais Espera? Eu quero mais skin especial Pode colocar aí Ué? Não consigo ganhar skin pra você Tem que ser na sorte Espero que pegue o meu skin Horrível, galera Oh, morrei Sim, vai aí Ai, que sorte Não ganhou o Goblin Mac pra ele Que sorte Que ele não ganhou o Goblin Mac Esse skin feio aí Gostei do porco Porquinho legal Ora, ganhei esqueleto Eu gosto do esqueleto Sortudo, galera Ai, que raiva Mas ele não vai ganhar especial Tenho certeza Chopper não Parece que é bem ruim Tá, esse velho aí Império Bem ruim, bem ruim, bem ruim Eu quero capitão Essa aí é ruim Essa aí é ruim Capitão Capitão, capitão Especial Não vai ganhar nada Vai skin horrível, galera Não merece nada Tá, duplicou uma Da abelinha Skin da galinha Tá, pegou ela Bombou o zu Que bom que ele não tá conseguindo Nenhuma lendária direito Isso é sorte, galera Não é sorte, não Você vai ter que colocar mais ficha na minha conta Não vou, não Já peguei bastante gema pra você O que? Eu só vou embora Quando eu tiver skin especial Sortudo Que raiva Tô Eu nunca mais vou chamar a conta dele, galera Só essa vez e acabou Fazer mais nada O capeta Eu gostei desse capeta Vamos ver se ele tem sorte Que parece que não tem Não ganha nada de bom Olha lá Não vai ganhar Não vai Não vai Ah, esse aí eu não gostei Que bom Vamos ver se a gente consegue Juntar umas ficha aí, né Que já tá acabando Pegou o Wizards Essa é a Wizards Que bom, galera Ele só tá duplicando Oh, tubarão Essa ele tem Ah, não Pegou mais, pegou mais Muito mais Espera Olha, ele pegou A Stumble Witch Bom que ele tá pegando Umas skins raras, galera Não tá pegando Muito a Epica, não Que bom Epica, não Epica, não Ai, conseguiu Epica Que sortudo Papai Noel Tá, agora Tu é o quê? Papai Noel Ou Zap? Vai de perto de mim Ai, conseguiu A única skin rara Que eu não tenho Não, conseguiu Uma Epica Máximo Tá Galera, ele conseguiu Duas skins épica E Sete skins raras Nossa, galera A gente não tá duplicando nada Claro, né Todas as skins ele não tem Essa ele não tem Olha lá Ele não tem É o Swamp Troll Conseguiu Não vai conseguir mais nada De bom Wanderer Se eu não conseguir Especial Você vai ter que Comprar mais Ficha Galera, eu acho que Eu vou ter que gastar mais Galera Não vai dar bom Todas as que ele não tem Olha lá Não tem Vai rodar mais uma Vai vir uma que ele não tem Quer ver? Olha lá Ele não tem essa Mais uma que ele não tem Que raio Olha lá Tem Tem não Ué, pô Por que? Você quer especial ou não? Eu quero especial Não está vindo especial Eu quero coroa Que? Você Tem que ganhar uma coroa Na minha conta Tá, espera Só esses giros Esses giros Épicos é melhor Minha nada Nada Último giro Por favor, não Ah, ganhei a sua skin Gostei Ele tem mais um giro ou não? Ui, falta um Coroa Quero uma coroa Tá, é só esse giro E se duplicar A gente consegue mais um giro Vai, duplica 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 Se ele tem ou não Ufa, ele tem Surtuto Tá Vamos ver se ele tem Chance especial, galera Ó, tem o dinamitron Não Não, 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 não Ufa Especial Tá, vamos jogar a partida Que tu pediu Vamos trocar essa skin Fez que você tem Joga com essa Por que com ela? Vou usar essa skin aqui Do Pirata Jack Tá bom Coroa é importante Capricha aí Que você é bom Nas bolas Eu sei Parece que você é fã Do meu canal, né? Conhece tudo Deixa o like Em todos os vídeos Que bom Pelo menos isso Você sabe fazer de bom, né? Nossa, pessoal É muito ruim jogar Nessa conta Com o nome Zap Guys E por que você pediu Pra mim Gema sua conta Parece que você nem joga Eu comecei hoje Já quero começar Com bastante skin Ai, bati Joga pra ganhar, viu? Mano, eu não consigo Fazer a burla Meu Deus Faz isso Não nas bolas Fala pra mim Como é que é? Ó, tem uma burla Que se você já Cala ali Só pular ali, ó Pronto Qualificado Campeão Campeão? Não ganhei? Qualifiquei Bobão O Zap é muito chato, galera Não sabe nem o que tá falando Sabe a sua mãe e seu pai Tão dormindo Se a tua família não te educa Eu vou te educar Você nem tá me educando Você não fica mais Até três da manhã Senão eu vou vir buscar você Se eu quiser ficar Eu fico Você não é meu pai Ai, esse jeito Você é bom Me ensina as burla Tá, tem a burla Do Nikofts Ó Que você pula aqui do lado Você tenta aqui Eu não sei fazer ela muito bem Mas vou tentar Tá, não consegui Mas tudo bem Ó Aqui você vai andando E já pula aqui Bem na pontinha Não fica andando Aqui espera a bola passar Tenta fazer essa burla Que eu não sei ainda Ai, não consigo Vou tentar mais uma vez É, não consigo Tá Passar ali Ó, aqui tem uma burla Que você quiser brincar ali Ó Pronto Gostei Ó, gostei 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 Nem jogou nada Nem jogou nada Ó, é só dar um dash Que quebrou Ó Ó Aqui tu Aqui se tu quiser passar assim Legal Vai passando aqui em cima Daí tu passa O cara já morreu O cara já morreu ali Ó Ó Ó Não tá andando Ah, não andou Galera Não andou Esse teclado Você não quis ganhar Com o outro ali Não quis mesmo Esse teclado ruim aqui Você quer que eu ganhe Mais um ou não? Não Que bom Vamos gastar esse resto De gema, galera Por favor Que não vem Nenhuma skin duplicada Você não merece ganhar Ali, galera Eu morri Pra ele perder Tu não merece ganhar Que isso? Ganhei uma mesma skin Que veio antes O Ninja Roy Galera Eu queria fazer uma coisa Que ia gastar Todas as gemas Bem rápido Daí a gente se duplicar Ficar olhando Essa roleta Chata Eu quero ver O meu Lodon É olhar o que? Você ganhando o que? Nada, né? Lendário Não vai ganhar Lendário Só é Megalodon Não vai vir Lendário Ó Ó Ai, soltão É É Que não vem A galinha A galinha O que você tá falando? O que você tá falando? Vai Vai, vai, vai Ah não O robô não O robô não Yes Ufa Tem mais 900 tiros Esse aqui é o último De 10 Vai, skin ruim Skin ruim E super feito Décimos Silver Fox Tá vindo uma listinha Que você nem sabe O que que é Muita derrota Sai com o feio Tá Ganhou Os parceres Astronautas Que bom que tá duplicando tudo Você nem vai ganhar nada mesmo Duvido que você ganhe uma especial Duvido Eu quero especial Faz a burla aí da especial O que que você tá falando? Você acredita em burla também? Coitado Só pode estar sonhando com isso Fazer a burla Tá pronto Agora é só entrar na loja Ficar fazendo isso 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 Depois a gente vai aqui em dois Pronto Não vai vir Não vai vir Espero que não funcione Que sortudo Ganhou lendária Mas por que ele sabe de coisa Ufa É Não sei se funciona muito Não Funcionou Funcionou Isso é óbvio Eu só comprei isso aqui Porque tá me obrigando Você quer que eu jogue mais uma partida? Dessa vez eu ganho Pra te parar de me incomodar Então vamos fazer assim ó O que? Você ganha uma coroa Ou eu vou ter que gerar minha conta mais Ah então não Vou jogar Vou ganhar galera Não vou Perder Não vou Aquela ali Eu perdi Pra você Pra você mesmo Foi meu presente Pra você Uma derrota Só vou ganhar Porque ele falou Que se não Vou ter que gerar uma conta dele Mais galera Vou jogar o Fino do Fino agora Você é fedorento em zap Esse mapa nem tem burla Nem conhece o jogo né Que isso O cara acertou tudo Meu Deus Tá 286 De ping Nossa Ali 289 De ping Meu Deus A internet tá ruim É sua internet Sua portaria Parece que eu tô Na tua casa Ai Não Pera É zap É zap Nossa Sempre aparece Esse mapa Nos vídeos Como que eu vou te ensinar Com 82 89 De ping Tá Tem uma burla Aqui Eu vou tentar Ó Aqui você espera Dá um dash Ai Pera que eu errei Ah tá Você tá rindo Parece que você não quer Que eu ganhe coroa né Ó Pula aqui Meu Deus A internet tá muito ruim Eu não vou conseguir ensinar Várias burla Tá muito ruim Ó Aqui você pula aqui E daqui dá um dash Ó Aqui você pula aqui em cima Consegui Aqui ó Meu Deus A internet tá muito ruim Mano Não sei Como eu tô conseguindo Eu não vou ganhar isso aqui Não vai ter como eu ganhar Galera Não vai ter como Será que eu vou ter que Jame a conta dele de novo Eu não consigo ganhar coroa Ou jame a minha conta Que é bastante ficha Mas como Eu tô com 300 de ping A internet tá muito ruim Galera É impossível ganhar Vou ter que fazer Meu melhor Vou ver esse cara Uma pão pão E Ai Que não clipe Galera A internet tá horrível Não sei se eu vou conseguir Galera A internet tá muito ruim Ai por favor Pelo menos eu acerte aqui Dash Meu Deus Tá muito ruim Nem pulou Será que eu consigo fazer essa burla Com a internet ruim Não Nem pra pular Ai não dá Essas bolinhas atrapalhando Meu Deus Cara Eu não vou gemar a conta Eu não vou gemar a conta não Ah Não deu Os caras estão tudo ali Meu Deus Não dá Galera Não consegui Vou ter que gemar a conta dele de novo Que raiva Você está fazendo isso de propósito Não tô Olha a internet horrorosa A sua internet sempre é boa Não é não É só porque você está aqui Ah não Não vai ganhar a época Ufa Stumble James Tá Que pacote você quer que eu compre Vamos Fala logo Esse Não Os pais acordaram Peraí aqui Tira minha conta daí Eu vou embora Outro dia eu volto pra você gemar Eu quero especial 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 na cadeia Meu Deus Galera Mano que bom que eu tô gravando tudo Galera Eu vou mostrar esse vídeo Pro meu pai Pra minha mãe E eles vão ver toda a real O zap me obrigou aqui E fez eu gemar a conta dele Que bom que eu não ganhei Nenhuma coroa Galera E galera Eu ia perder ali mesmo Sabe por quê? A internet estava muito ruim Estava 300 de ping Ah mas que bom que a gente não ganhou Não merecia nem essas skins Que a gente deu pra ele aqui Que bom Que sorte nossa Que bom que meu pai chegou Agora eu vou lá falar com meu pai Já tirei a conta dele Pronto Pai Mãe 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 Mãe